Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepelpenas GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Fundação Oriente de Timor-Leste formou mais de 60 jovens timorenses em língua portuguesa dos níveis básicos e intermédio. 65 formados do curso de português da Fundação Oriente receberam na passada quinta-feira os certificados dos níveis básicos A1 e A2 e intermédio B1. Estas 65 pessoas tinham já concluído a formação em 2019, porém devido à pandemia provocada pela Covid-19, a cerimônia viria a ser adiada para dia 13 de agosto deste ano. A Fundação Oriente e o Instituto Camões proporcionam meios para aprender português através de cursos de língua portuguesa, feiras do livro e outras iniciativas, em uma forma de reforçarmos os nossos laços e contribuirmos para o desenvolvimento de Timor-Leste. Na oportunidade, eu não poderia deixar de dar uma palavra de agradecimento à professora Márcia Pinto e ao professor José do Carmo pela excepcional dedicação e competência. Atualmente, temos quatro turmas a funcionar, duas de nível básico A1 e A2, uma de nível intermédio B1 e uma de nível intermédio B2, com um total aproximado de 87 alunos. A formação da língua portuguesa na Fundação Oriente é o resultado da cooperação entre o Instituto de Cooperação e da Língua Camões IP. No seu discurso, o embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Vieira, mostrou-se satisfeito com a atribuição dos certificados, desejando sucesso no desenvolvimento pessoal e profissional a todos os formandos. A minha opinião, quando afirmo que a língua portuguesa é uma das mais poderosas ferramentas de diálogo e de construção de uma comunidade internacional, traduzindo-se numa diversidade de oportunidades, com um pleno acesso à diversidade de informação. É também uma janela aberta para a riqueza cultural da produção literária dos autores de língua portuguesa, tais como os angolanos Pepe Tela, Rogé e Eduardo Agalusa, os brasileiros Machado de Assis ou Ruben Fonseca, o Cabo de Ano Germano de Almeida, que foi aliás vencedor do Prédio de Cabo em 2018, a Guinia Saudete de Costa Semedo, os portugueses Rui Sinati e Sofia de Melbraina Anderson, que estão ligados a este país, ou, claro, o Nobel da Literatura, José Saramago. Também a São Tomenses, Maria Olinda Beste ou Conceição Lima, os timoresses, Fernando Silvan ou Luís Caposo. Isto para enumerar apenas alguns escritores que fazem da língua portuguesa uma língua grande, justamente reconhecida, como a senhora delegada já antecipou, como língua internacional pela Unesco, que em 2019 declarou o dia 5 de maio como dia mundial da língua portuguesa. Entre os 65 formados que receberam certificados, 40 concluíram com êxito o curso do nível básico, orientado por um formador timorense. Já 25 finalizaram o curso do nível intermédio B1, conduzido por uma docente brasileira. Os cursos tiveram uma duração de seis meses. Quero agradecer à Fundação Morente que nos deu a oportunidade para ter aperfeiçoado o curso na instalação da Fundação Morente. Na opinião da maioria dos timorenses, registrou-se uma franca evolução no desenvolvimento da língua portuguesa, desde a sua introdução na Constituição como língua oficial. Enquanto isso, o governo mantém o investimento na formação de timorenses em língua portuguesa. Em seguida, vamos ouvir diversas opiniões de timorenses sobre a evolução do português em Timor-Leste. Desde a independência, há desenvolvimento do português ou não? Sim, claro que sim. Há desenvolvimento da língua portuguesa antigamente. É muito diferente até agora, porque agora são muitas pessoas que falam bem português, falam bem português e depois desenvolvem a língua portuguesa e depois aperfeiçoaram, mas antigamente não, são poucas as famílias que estudaram em português. Então, elas aperfeiçoaram a língua portuguesa, mas agora não. Agora, todos os jovens, todas as pessoas conseguem falar a língua portuguesa, mas não é falar bem, mas é bastante, bastante de falar a língua portuguesa. Como professor e como estudante universitário, achas que o português é importante para si? Sim, para mim, sou professor, eu penso que a língua portuguesa é uma língua oficial de Timor-Leste, porque a língua portuguesa foi consagrada na Constituição RTL, artigo 13, são as duas línguas oficiais, Teto e o português. Então, eu preciso de aperfeiçoar a língua portuguesa, porque eu entro na sala e depois todas as matérias, as despidas que eu estou a dar, então, com a língua portuguesa. Então, eu preciso de aperfeiçoar a língua portuguesa para melhorar no futuro. No futuro, eu queria levar os meus alunos, os meus conhecimentos, para aprender muito bem a língua portuguesa no futuro próximo. De vista sobre o desenvolvimento de português aqui em Timor-Leste, eu acho que desde a independência, a era da independência, há alguns desenvolvimentos. Por exemplo, em 2000, há muitos jovens que não falaram português, mas hoje em dia, como há muitos cursos de português, e que muitos jovens também gostaram de frequentar o curso. Em público, especificamente os seus formandos, depois de aprender o português, acha que eles pratiquem o português no seu dia a dia? Eu acho que sim, porque aprendemos aqui, eu aqui dou aulas, cursos básicos, para os jovens, os formandos. Eu acho que depois de frequentar aqui cursos, eu acho que elas falam, porque aprendemos aqui não só gramática, mas também há expressões orais, como é que uma pessoa pode falar ao público, e como é que uma pessoa pode fazer a leitura, ter a compreensão oral. Então, basicamente, os meus formandos falam português. O seu ponto de vista sobre o ensinamento de língua portuguesa nas escolas públicas? Eu acho que é preciso aprofundar mais português, sobretudo os formadores que precisam preparar mais para dar boas aulas. É preciso que os formadores preparem boas matérias, para que depois, no processo de ensino e aprendizagem, possam ter o espírito de vontade entre professores e alunos para aprender mais. Depois de aprender a língua portuguesa, ou frequentar o curso aqui em Fundação Oriente, praticas o português em casa, com a sua família, ou em um lugar público? Sim, exatamente. Naquele momento, aprendi aqui. E também sou formador de língua portuguesa em Adesta. Nós ensinamos a língua portuguesa para muitas pessoas que vêm de diferentes municípios. Depois de terminar em Cá, em Fundação Oriente, atualmente estou a partilhar a matéria em organização Adesta. O presidente do Brasil afirmou que o governo vai respeitar o teto de gastos que limita o aumento anual dos orçamentos públicos à inflação do ano anterior. Bolsonaro acrescentou que a economia do país está a reazir. Zair Bolsonaro voltou a defender a agenda de privatizações do governo. Assenta num cariz neoliberal e é baseada numa série de reformas para destravar a economia e equilibrar as contas públicas do país. Disse ainda que vai continuar a apostar na responsabilidade fiscal. O chefe de Estado considerou ainda que a economia do Brasil está a reazir, apesar do colapso observado em diversos setores devido à pandemia da Covid-19. Bolsonaro acrescentou que o governo deseja o progresso, desenvolvimento e bem-estar da população brasileira. E nós, que perde o problema da pandemia. O Brasil está indo bem. A economia está reagindo. Nós respeitamos o teto dos gastos. Queremos a responsabilidade fiscal. E o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Após o encontro, o líder da Câmara dos Deputados reafirmou o compromisso com o teto de gastos e com o bom direcionamento dos gastos públicos. Para o presidente do Senado, a reunião serviu para nivelar as informações da Hacienda de responsabilidade fiscal que limita os gastos públicos. Então, dentro dessa realidade, como o presidente falou, nós temos ainda muito a fazer. E acho que, de fato, afirmando o teto de gastos, a regulamentação dos seus gatilhos, propostas que existem hoje no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, vai nos dar as condições de melhor administrar o nosso orçamento. Para 2020, enquanto analistas consultados pelo Banco Central projetaram uma contração de 5,6% da economia. O Banco Mundial e o FMI apresentaram previsões mais pessimistas, com uma quebra na ordem dos 9%. O Congresso do Brasil pinta-se de verde em luto pelas vítimas do novo coronavírus. As fachadas dos edifícios do Congresso Nacional pintaram-se de verde em homenagem aos mais de 100 mil brasileiros que morreram vítimas da Covid-19 desde março. A gente, na verdade, teve essa ideia por conta dessa triste marca dos 100 mil mortos, que para nós não é algo que pode passar em branco, não é algo que pode passar só como um número. Na verdade, o Brasil é um dos países que tem mais mortos por coronavírus no mundo e isso precisa ser denunciado, isso precisa chamar a atenção das pessoas aqui, porque são 100 mil mortos, que são também 100 mil vidas, que ficaram para trás, famílias que ficaram sem seus parentes e a gente precisa falar mais sobre isso, justamente porque aqui no Brasil a gente tem um presidente que chamou isso de gripezinha e a gente acredita que esses números em que a gente está hoje estão relacionados a isso. Segundo as autoridades de saúde, o país totaliza agora cerca de 107 mil 400 óbitos e 3,4 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. A taxa de letalidade da doença no território deixou 11 para os 3,2%. Em relação ao número de recuperados, cerca de 2,5 milhões de pacientes conseguiram superar a doença. Geograficamente, o foco da pandemia está em São Paulo, onde se concentra cerca de 698 mil pessoas diagnosticadas com a doença, registrando aproximadamente 27 mil mortos. Seguem-se a Bahia, com cerca de 215 mil casos confirmados e o Ceará, que se soma 198 mil infetados. Por último, o Rio de Janeiro, com cerca de 191 mil cidadãos infetados. O Brasil conta agora com uma incidência de 51 óbitos e cerca de 1.600 casos da doença por cada 100 mil habitantes. Segundo uma sondagem publicada pelo Instituto Datafolha, 47% dos inquiridos incentam Zair Bolsonaro de culpa pelas mortes devido à Covid-19. Já 11% consideram o chefe do Estado o principal culpado, enquanto 41% acreditam que é um dos culpados, mas não o principal. A pesquisa foi realizada entre 11 e 12 de agosto junto de 2.065 brasileiros de todas as regiões e estados do país. A margem do erro é de dois pontos percentuais. Questionados se acham que o país fez o necessário para evitar o número de mortes, 49% respondeu que não e 24% que sim. Recorde-se que o Bolsonaro tem se mostrado desde o início da pandemia contra as medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 760 mil mortos e infetou mais de 21 milhões de pessoas em todo o mundo. O filho mais novo do presidente brasileiro anunciou que foi diagnosticado com a Covid-19. Num vídeo publicado no Instagram, Renan Bolsonaro afirmou que está a ser tratado com hidroxicloroquina, fármaco defendido pelo servido de Estado contra a Covid-19. Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro não comentou o diagnóstico positivo do filho. Além de Renan, o próprio Bolsonaro e a primeira-dama brasileira, Michelle Bolsonaro, contraíram o vírus. Jair Bolsonaro afirma que recuperou, graças à cloroquina, fármaco usado no tratamento de doenças como a malária. Contudo, a eficácia contra a Covid-19 é posta em dúvida pela maioria da comunidade científica internacional. Também oito dos 22 ministros do governo brasileiro tiveram teste positivo para a doença causada pela Covid-19. O Brasil totaliza cerca de 108 mil óbitos e 3,4 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. É o segundo país mais atendido pela doença no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Cinco meses após a confirmação do primeiro caso, a pandemia ainda não dá sinais de estabilização no país sul-americano. Apesar disso, continua com o processo de reabertura da economia. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 760 mil mortos e infectou mais de 21 milhões de pessoas em todo o mundo. A polícia moçambicana proibiu a circulação de pessoas e operações bancárias entre as 18h30 e as 6h30 locais no município de Moeda. O motivo prende-se com o risco de ataques armados. O comando da polícia em Moeda proíbe também o exercício de qualquer atividade comercial entre as 18h30 e as 6h30 horas locais. O comunicado assinado pela subinspetora Alberto Patricio avisa que irá impor medidas severas a quem desobedecer ao recolher obrigatório. O comando da polícia em Moeda realça ainda que o recolher obrigatório visa facilitar o controlo da movimentação populacional na vila de Moeda. Entretanto, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, uma organização não governamental moçambicana, considerou ilegal o recolher obrigatório imposto no município. Existe, pelo contrário, a anulação da medida. Quer o comando geral da PRM, quer o comando da polícia na província de Cabo Delgado, ainda não se pronunciaram sobre o caso. A vila sede do município de Moeda nunca foi atacada pelos grupos armados, que atuam no norte de Cabo Delgado desde 2017. No entanto, alguns pontos no distrito foram atingidos pelas ações dos grupos. Os ataques de grupos armados já provocaram pelo menos 1.059 mortes. Algumas das ações dos grupos têm sido reivindicadas pelo grupo zihadista Estado Islâmico. De acordo com as Nações Unidas, a violência armada nesta província de Moçambique forçou a fuga de 250 mil pessoas de distritos afetados pela insegurança. Em Portugal, o aparecimento dos mercados gourmet e biológico fez renascer a produção de sal marinho tradicional em Castro Marim, no Algarve. Em Castro Marim, no sota-vento Algarve, a tradição salineira continua a ser o que era. A produção de sal marinho atravessa gerações e permanece como um setor importante na economia local. Na viragem para o século XXI, duas salinas resistiam ao fim da indústria conserveira a partir de 1980. Na atualidade, a atividade no concelho estende-se a 17 salinas. O caso de marinho é sal, sempre foi. Sempre se conhece. Foi fundada pelos fenícios, provavelmente para fazer sal. Os humanos fizeram aqui muito sal. Os portugueses, quando foi ao foral da vila em 1243, já no foral estabelecia tudo, a principal atividade era o sal, como é que se fazia. E até o século XX, até os anos 70, 80, sempre houve uma atividade muito grande aqui, por cima em Espanha. Quando as pescas e a indústria conserveira, principalmente que eram os maiores clientes e também as de carnes, começaram a decair, começaram a falir, a fechar, a indústria de sal foi abaixo. O aparecimento dos mercados gourmet e biológico recuperou a atividade não só em Castro Marim, como em Olhão e Tavira. Estas três áreas produzem 90% do sal marinho em Portugal. Como existe uma grande massa crítica, sempre existiu. Quando se parou durante 20 ou 30 anos que houve a produção de sal, até conseguimos voltar a retomar, nos anos 2000, começámos a retomar a produção deste tipo de sal, conseguiu-se manter o know-how e as pessoas saberem o que é que estão a fazer. Uma das dificuldades reside na mão de obra. O trabalho nas salinas é exigente e não atrai. É uma safra feita exclusivamente por homens, sem recurso, a quaisquer máquinas. Já vai havendo mais, mas aqui há uns anos esteve quase tudo parado. Via para aí uma ou duas que ficaram e agora está arrancando outra vez, mas para encontrar a pessoa para aqui, os moços novos parece que não... É muito duro e fogem logo disto. O trabalho nas salinas, uma técnica ancestral, coincide com a época quente e o calor nas pequenas piscinas, geometricamente escavadas na argila, de onde a flor de sal e o sal são colhidos. Em Portugal, há milhares de pinheiros a crescer na Mata Nacional de Leiria, quase três anos, após um incêndio que destruiu 86% da floresta. Há quase três anos, em outubro de 2017, um grande incêndio destruiu quase 86% da floresta do Conselho da Marinha Grande, em Leiria. Ao todo, o fogo consumiu 9.400 dos 11.000 hectares. Agora, em 2020, sem chamas por perto, o Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta aponta para uma taxa de regeneração superior a 80% na Mata Nacional de Leiria. Além disso, com a execução do Plano de Investimento Os Matas Públicas do Centro e Litoral, que inclui a Mata Nacional de Leiria, isto vai permitir até 2022 a arborização de 2.400 hectares e o acompanhamento da regeneração natural de 6.400 hectares. Vê-se a natureza a recuperar e, com a nossa ajuda, seguramente que os resultados já são visíveis, não há um nível de termos um povoamento adulto e o Pinhal de Leiria, Mata Nacional de Leiria, ou o Pinhal do Rei, que nós desejamos e ambicionamos, mas uma coisa é segura. Quando houve a arborização destas matas, e nas imagens da época é muito interessante ver, porque parecem, se dissermos que são do deserto do Sara e as pessoas não souberem e acreditam, são a areia a estender de vista. Quem as plantou na altura também tinha a certeza e a convicção de que só os filhos é que veriam as árvores com a dimensão que nós desejamos e a que estávamos habituados. Outro caminho para acelerar a recuperação é a plantação de árvores, mas de há três anos para cá apenas reflorestaram mil hectares. O Pinhal de Leiria tem uma regeneração própria e, portanto, já se vê em muitos pinheirinhos a nascer. Mas depois há uma parte que há muito tempo que se vem falando que é necessário reflorestar. Essa parte da reflorestação é que está a ser demasiado lenta porque há falta de meios. Eu diria que o ponto da situação do Pinhal de Leiria não será nulo, mas é muito pouco. O que se tem feito em termos de reflorestação, ou refestação, se quisermos, é praticamente natural. Só que, em alguns lados, as infestantes avançaram mais do que a própria reflorestação natural, estou a falar do Pinheiro Bravo, e essas infestantes estão a estrangular esse desenvolvimento do Pinhal. No final de junho, o PS chumbou no Parlamento a proposta de outras forças partidárias para reforço de meios do ICNF para o Pinhal. Por isso, pelo menos um aspecto é transversal a todos os que apoiam esta mata. Todos querem mais investimento e um maior reforço humano. Temos, de facto, necessidade de reforço de recursos humanos. Em 2018, foram abertas 50 vagas para ficarem localizados aqui na Marinha Grande para trabalhar nesta zona toda das matas do litoral. Abriu-se concurso para 50 assistentes operacionais e o que é facto é que o concurso, as candidaturas ficaram muito aquém das vagas abertas. Portanto, aquilo que se pede e aquilo que todos nós pedimos e aquilo que acredito também que o Partido Socialista peça é que haja meios, haja pessoas, haja um maior investimento, haja um maior financiamento e haja alocado também do Orçamento de Estado uma verba que seja considerada necessária para que essa reforço e esse trabalho seja feito. A Polícia Angolana aplicou mais de 5.700 mudas pela falta do uso da máscara. Deteve ainda 4.100 pessoas, a maioria por violação das cercas sanitárias, entre 26 de maio e 8 de agosto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto